Olá pessoal, estamos de volta aqui no TV A Jogada com mais uma entrevista. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, eu sou um autor da área de gamificação de negócios e fundador desse projeto, que é o Instituto A Jogada. Aqui na TV A Jogada a gente tem trazido diferentes especialistas para dar vários pontos de vista sobre como se adaptar às mudanças que esse novo momento do coronavírus está trazendo para a vida das empresas. Então eu estou aqui hoje com o Adailton, que é um especialista na área de recursos humanos, ele está fazendo pós em psicologia organizacional, conhece muito sobre atendimento, vai compartilhar com a gente aí algumas informações. Dá uma alô para o pessoal. Olá, muito obrigado primeiramente, Rodrigo, pela oportunidade, muito obrigado ao Instituto A Jogada, ao canal A Jogada pela oportunidade de estar fazendo parte, podendo contribuir, de certa forma, com aquele pouquinho que a gente ganhou no decorrer da vida. Espero que você, espectador do canal, fique aí com a gente, que com certeza o conteúdo dessa entrevista está sensacional, tem muita coisa boa vindo por aí. Então fica com a gente, que você vai se surpreender com os conteúdos que a gente está preparando. É verdade. Bom, pessoal, o Adailton está entrando agora no Instituto, ele vai assumir uma posição aí nessa parte de marketing, relacionamento. A gente ainda não chegou a um nome específico, isso não é nossa prioridade também, mas antes da gente entrar na entrevista, só passando uns recadinhos aqui para vocês. Sábado a gente vai fazer o nosso primeiro leilão oficial aqui do Instituto A Jogada com o projeto Rio Informal, que é de um parceiro meu que a gente vem desenvolvendo, vem incubando esse projeto aí desde 2017 e a gente quer fazer uma segunda rodada de investimentos nesse projeto. Então, a plataforma do Rio Informal é um projeto na área de e-commerce e que tem um potencial cada vez maior aí com esse novo cenário do coronavírus. E no domingo a gente vai começar o curso de formação de Playmasters, ou seja, se você quiser usar aqui essa estrutura do nosso canal para fazer leilões e sessões com seus clientes e ajudar projetos a se financiar, captar recursos, no domingo a gente vai estar fazendo nos domingos à noite a gente vai estar fazendo essa turma de formação de Playmasters, capacitação dos Playmasters certificados que vão ter o nome na lista, no site e vão poder usar essa estrutura aqui para fazer essa dinâmica de jogo com seus clientes para ajudar a organizar a estrutura econômica de uma empresa e ajudar um projeto a acontecer, ajudar a fazer as coisas acontecerem. Então, dá uma olhada no site, está na aba dos nossos produtos e agora vamos começar mesmo o Adailton. Bom pessoal, o Adailton tem uma experiência prática muito recente com áreas comerciais de algumas empresas e eu fiz para ele esse convite para essa entrevista para que ele pudesse trazer com base na experiência, conhecimento que ele tem, orientações, dicas valiosas sobre como um empresário deve administrar esse momento e essa situação. Então, em meio a esse período, qual a estratégia para manter a mesma qualidade de atendimento, Adailton, sem que a gente tenha esse contato olho no olho? O que o empresário pode fazer para manter os clientes que ele tem? Então, primeiramente, eu quero mais uma vez agradecer ao canal A Jogada pelo convite, mais uma vez quero parabenizar o Rodrigo pelo trabalho, o Rodrigo é realmente uma pessoa que eu venho há um bom tempo acompanhando o trabalho dele, é um gênio, a idealização de gamificação, o conceito, os materiais já publicados pelo Rodrigo, eu tenho como referência no campo de atuação de gamificação e eu tenho certeza que é o futuro, eu tenho certeza que o Instituto A Jogada é muito promissor e ele consegue muito atender o Brasil e podemos até se arriscar em falar no âmbito global como uma tendência. desde já eu gostaria que o telespectador, que a pessoa que esteja assistindo esse vídeo, eu gostaria muito que nesse momento ela se concentrasse, ela tirasse esse momento mesmo como um momento muito importante, porque a situação mundial nós estamos falando de algo muito sério, Então, o coronavírus em si, hoje são 12 de maio e nós temos uma situação de isolamento no nosso país muito séria, nós temos um número de infectados muito alto, nós temos uma condição onde muitas pessoas perderam suas vidas por causa dessa doença, já chegamos ao número de mais de 10 mil pessoas, então mediante a tudo isso temos que entender que a questão da economia ela é uma questão que ela também é muito séria, até porque ela faz parte da estratégia para salvar essas vidas, Então, entendemos que manter o mesmo padrão, entendemos que lidar com isso não é algo simples, então a experiência que vamos trazer aqui nesse canal, que eu estou trazendo para vocês, é algo que vem da prática, não é uma teoria abstrata, não é algo que eu inventei, que ontem à noite eu dormi e acordei pensando, será que isso dá certo? Hoje eu venho compartilhar com vocês princípios e metodologias que são eficazes, são testadas socialmente e o fruto dessa pesquisa ele está se tornando um livro, que é o livro A Tendência, que é uma obra pessoal que pode estar sendo publicada até dezembro, até janeiro, é a meta para a gente, estamos trabalhando firme nesta obra, tem toda uma equipe que está apoiando neste processo, e esse livro... Pois é, Rodrigo, então, este livro, ele é justamente a experiência que eu consegui coletar lidando com uma gama de situações, como você mesmo falou, eu fui inserido no meio corporativo, eu tinha 19 anos, e eu tive contato com empresas no segmento de desenvolvimento pessoal, capacitação de pessoas, treinamentos profundos sobre liderança e vendas, e nessa empresa eu tive a oportunidade de passar por um processo de crescimento muito grande, onde eu participei de convenções várias vezes em locais como São Paulo, Belo Horizonte, centenas de horas de treinamentos em vendas, nessa empresa eu tive, conseguimos galgar alguns níveis e obter algum reconhecimento dentro da companhia, respectivamente, a minha experiência foi com a maior rede de padarias do Distrito Federal, a rede Pão Dourado, com certeza, se tem algum telespectador de Brasília, conhece ou é cliente da Pão Dourado, e eu fui uma companhia, com certeza, o Rodrigo já teve uma experiência em Brasília, então ele sabe do que eu estou falando, sabe da dimensão, e nessa empresa eu também fui contratado com o objetivo de fazer uma revolução no atendimento, e assim, os resultados foram práticos, a quantidade de elogios que recebi no site, a quantidade de clientes que hoje são meus amigos, graças a uma metodologia de atendimento eficaz, é indiscutível, então assim, o que eu venho trazer para vocês é algo que vem da prática para a teoria, não é algo que foi estudado e vamos testar no campo, então eu fico muito feliz por estar construindo essa obra e fico muito agradecido por aquelas pessoas que estão contribuindo, o Rodrigo também está contribuindo, e além de um produto, se torna uma espécie de serviço prestado à comunidade, que tanto carece desse tipo de conhecimento, quem nunca entrou no estabelecimento e nunca mais voltou devido a ser mal atendido, então, quando a gente... A gente deve estar vendo uma mudança total com relação aos manuais de atendimento, né, Adair? Ah, com certeza. Daqui para frente. Ah, com certeza. Tudo isso vai ser reestruturado, tudo isso vai passar por um processo de transformação, e para a gente chegar no âmbito de manter o padrão de atendimento, a gente precisa partir do conceito. O que é um atendimento? Atendimento, a gente entende o princípio do atendimento como a comunicação. Quando você liga no telefone de alguém, quando alguém atende o telefone, é simplesmente o fato do receptor conseguir entender a mensagem que o emissor está passando ali. Independente desse processo, dessa videochamada que estamos fazendo agora, independente de ser uma chamada via telefone, independente de ser uma mensagem de texto em algum aplicativo, isso é um processo de comunicação e é um processo de atendimento. Só que o atendimento, de fato, ele parte mesmo quando não existe um produto ou um serviço. A maneira como você trata a sua mãe dentro de casa, a maneira como você se comporta perante a sua família, tudo isso é uma forma que você atende as pessoas. Mas o atendimento no qual a gente está se referindo é justamente o atendimento onde ocorre um processo no qual o indivíduo é incumbido de atender a necessidade de um produto ou serviço de alguém. Quando alguém vai para algum estabelecimento ou faz contato com alguma empresa, é necessário alguém ou algum algoritmo, algum tipo de recurso que consiga entender a necessidade dessa pessoa e entregar para ela exatamente aquilo que ela está procurando. E é interessante esse conceito de comunicação porque a maioria das reclamações sobre atendimento é quando o atendente não consegue entregar para o cliente aquilo que ele quer. Então, entendemos hoje que vivemos num período onde nunca o ser humano esteve tão doente. Os números dizem por si só, os casos de depressão, estresse, a própria síndrome do pensamento acelerado como o doutor Augusto Cury tem esse conceito, ela é uma realidade. E a prova está dentro dos lares, está dentro das organizações que a área na qual atuo. É muito comum que você vê pessoas dentro da organização adoecidas ou pessoas que chegam para ser atendidas que elas chegam adoecidas. Então, muitas vezes, o problema daquela pessoa não é com o seu produto, não é com o seu serviço. Ela vem, de certa forma, indiretamente. Além de buscar um produto e um serviço, ela também procura um psicólogo indiretamente. E muitas vezes, quem trabalha em qualquer área da vida, o porteiro, o enfermeiro, o advogado, o garçom, qualquer um, ele vai entender que em alguns momentos ele serve como psicólogo de alguém. Muitas vezes as pessoas passam e dizem o que elas vão fazer, para onde elas estão indo, porque a gente, como ser humano, a gente tem essa necessidade no olho no outro. Então, assim, vamos entender que o bom atendimento é aquele atendimento que consegue entregar o produto que a pessoa precisa ou o serviço que a pessoa precisa e atender ou superar a expectativa do cliente. Porque muitas vezes a pessoa vai comprar o seu livro, vai comprar o produto no qual ela necessita naquele momento, mas muitas vezes ela se encanta com o estabelecimento, ela se encanta e se torna cliente fiel daquele lugar, porque nunca esperou que o atendente ia tratar ela com tanto carinho num dia ruim, ou num dia bom, ou que ia haver tanta identificação. Então, existe uma fórmula para atendimento. Essa fórmula, ela... Então, a gente pode dizer que absolutamente todo negócio é... Todo mundo que trabalha no negócio é um atendente, né, Adaira? Porque, no fundo, tudo isso, seja qual for o seu mercado, você atende, né? Você é um atendente. De alguém que está numa ponta e que passa a sua demanda para outra pessoa, outra pessoa, e vai chegar em você, seja quem você for, né? Então, todo mundo tem que entender de atendimento para uma empresa existir, né? Com certeza, com certeza, Rodrigo. Inclusive, os grandes pensadores da área, eles... A gente tem uma referência aí de um cara que... Uma referência, Jeff Bezos, ele diz que o atendimento que você tem do atendente, é o atendimento que o chefe dele dá para ele. Então, provavelmente, a maneira que você é atendido, não é uma regra, tá? Não é a generalização, mas provavelmente a maneira que você é atendido por alguém é a maneira pela qual a cultura organizacional daquela empresa funciona. Então, o atendimento, ele... O atendimento, vamos entender que o atendimento de qualidade, ele tem uma fórmula. Essa fórmula, eu até deixei anotado aqui, porque isso é algo que acredito que todo mundo deveria saber, e é uma fórmula que ela se aplica de maneira universal, não só para atendimento, como criação de amizades, como aproximação de pessoas, até mesmo se você quiser afastar alguém de ti, você consegue trabalhar com essa fórmula. E essa fórmula é proximidade, frequência, duração e intensidade. Então, esse é o contato de atendimento. A partir do momento que você atende alguém, que você tem um contato com alguém, você passa pela vista de alguém pela primeira vez, você não é bom nem ruim. A pessoa não tem uma análise julgativa sobre você como atendente. Agora, a partir do momento que você, com essa proximidade que você tem da pessoa, você consegue fazer frequência de comunicação, você consegue aumentar a sua duração. Um dia você só dá bom dia a alguém, no outro dia você já pode dar bom dia e perguntar como ela vai, onde ela mora. E assim vai indo. E tem que respeitar esses processos. Todos os processos de amizade, todos os processos de bons atendentes tiveram que ser respeitados por essa fórmula. E como que usa essa fórmula? Como que aplica ela? Começa a partir do momento que você tem o contato com o seu cliente. A partir do momento que você visualizou o cliente, ele entrou na sua loja, ou ele apareceu no seu bank market, ali do seu e-commerce, esse pontapé inicial é a proximidade. Então, você já tem a oportunidade de estar próximo dele. E a partir do momento que você está próximo, você pode aumentar a frequência de contatos com ele, identificando aquilo que ele precisa, identificando quais são as necessidades dele, identificando o que ele vem buscar de verdade. Muitas vezes ele vai te bombardear de informação e você vai entender que o que ele está buscando nem ele mesmo quer. Então, é através desse segundo contato que a gente consegue estabelecer essa frequência e identificar a necessidade. A partir do momento que a gente identifica a necessidade, a gente pode entrar no processo de duração, onde o contato, você pode resolver o problema daquela pessoa em dois minutos, ou você pode estender a duração desse contato com essa pessoa e gerar mais intensidade com ela. Por exemplo, você quer atender a Dona Maria ali, você quer entregar um produto para a Dona Maria, mas você entende que ela precisa de algo mais, então você utiliza a duração e a intensidade para você saber mais sobre a Dona Maria, ter mais interesse na vida da Dona Maria, através de algumas afirmações empáticas, através de algumas perguntas chaves, que não vai dar para falar aqui hoje, mas não mais é assim que se aplica. É um estudo mais complexo, mas no livro vai ter mais conteúdo a respeito disso. E a partir do momento que eu consigo converter essa fórmula para o digital, a partir do momento que eu consigo converter essa fórmula de olho no olho, de contato, de entender que a partir do momento que a pessoa, eu admirar ali o meu cliente, eu olhar para ele como se fosse um familiar meu, atender todo cliente ali como se fosse a minha mãe, como que eu gostaria que a minha mãe fosse atendida em um estabelecimento, como que eu gostaria que as pessoas tratassem alguém que eu amo, como a minha esposa ou alguém nesse sentido. Então, a partir do momento que eu tenho esse olhar, ele traz a proximidade, ele traz a frequência. E se eu conseguir essa estratégia de fazer isso de maneira virtual, eu vou continuar mantendo o mesmo padrão. Agora, é muito mais difícil você saber a dor da pessoa, sendo que ela só está te mandando uma mensagem. Então, você não sabe se você está vendendo uma lava louças para a pessoa ali de maneira virtual, você não sabe se a pessoa está precisando para ontem, que a dela quebrou e está tudo atrapalhado no negócio dela. Então, eu acho que uma boa estratégia que a gente pode utilizar é a questão da urgência. Entende? Entenda todo o contato seu comercial de maneira virtual, entenda como urgência nesse período de pandemia, entenda como uma situação que é muito séria. A mesma coisa de uma pessoa chegar gritando na sua loja. Então, se você cria esse caos, se você cria esse caos de maneira virtual, com certeza você vai conseguir dar atenção devida para esse seu cliente nesse período de pandemia. Você vai conseguir manter o mesmo padrão daquela sua pessoa que está lá na ponta, atendendo, dando sorriso, conversando com seus clientes, sabe o nome dos seus clientes, entende o que ele quer todo dia quando ele pede. Então, assim, é muito importante ter essa mesma urgência de forma virtual. Dailton, você citou um cara aí que é um deus, nesse universo que, porra, o Jeff Bezos, porra, o que dizer, né? Simplesmente é o maior vendedor do mundo, né? A gente pode dizer assim. Então, e quando você fala, assim, sobre a criação dessa fórmula de atendimento, onde agora, sendo compreendida pelo meio digital, a gente pode ainda manter essa experiência, né? Essa experiência de conexão entre o ser humano e uma organização, vamos dizer assim, mesmo não tendo mais o contato olho no olho, né? E, pô, você já citou um cara que conseguiu alcançar a maestria disso, assim, com o algoritmo, com o software, né? A Amazon e toda a experiência de atendimento, né? Que ela aplica, realmente redefiniu, né? O que é atendimento e o que é a experiência de compra. E, inclusive, adotou vários elementos de gamificação no processo de atendimento, né? Então, o que que você, o que que você poderia comentar sobre como a Amazon é um exemplo aí de como a gamificação entra no atendimento e o que que qualquer empresa que não seja a Amazon, o que que elas podem, como elas podem gamificar o seu atendimento e digitalizar essa experiência, né? Conseguindo agora atender cada vez melhor seus clientes, mesmo diante de uma mudança como a gente está vivendo. Então, Rodrigo, a questão da gamificação a gente entende como um conceito universal. Vamos colocar que a Amazon, ela aprendeu a entregar para os personagens do jogo recursos e ferramentas para eles vencerem de maneira totalmente, totalmente não, mas em boa parte da operação virtual. Então, hoje a Amazon é uma referência na venda no marketplace em si, a gente entende que a Amazon ela não, ela foi muito visionária, ela foi muito ampla, porque a Amazon ela não venceu através do e-commerce, ela venceu através do marketplace. Então, entendendo esse conceito, a Amazon conseguiu entregar para os jogadores o conhecimento de maneira totalmente quimificada, de maneira totalmente virtual. Hoje, se você tem um dispositivo Kindle, você tem acesso a uma imensidão, uma gama de livros ali em um dispositivo onde vai ocupar muito pouco espaço. e eu particularmente como tenho problema de vista e é muito sério, eu não posso estar lendo muito por computador, muito por celular, então foi uma inovação. Até mesmo para essas pessoas que têm essa dificuldade, pessoas mais rústicas que entendem que não tem essa habilidade tecnológica, então o Kindle, junto com o conjunto da obra, foi realmente uma maestria da Amazon. então entendemos que a Amazon conseguiu entregar as ferramentas para as pessoas. Ela foi realmente um baita de um shopping ali no jogo. Quando você vai no shopping e você precisa batalhar bastante para conseguir aquele acessório que é muito caro, a Amazon conseguiu trazer para você ali nas primeiras fases esse acessório para que você consiga atravessar o restante do jogo de maneira mais fluida, de maneira mais espontânea, de maneira mais leve. Então, assim, o processo de gamificação ele é aplicável de maneira universal como já foi dito e no processo de atendimento não é diferente. A partir do momento que o atendente entende a necessidade do cliente, aquilo que ele quer, inicia-se um jogo. Então, a partir do momento que eu descubro o que aquela pessoa quer ou o que ela precisa muitas vezes sem ela dizer eu entendo que começa-se um jogo. Então, a partir do momento eu vou procurar recursos, eu vou procurar ferramentas, eu vou procurar acessórios para que eu possa estar suprindo essa necessidade. Nesse jogo, muitas vezes não é um jogo simples porque muitas vezes a pessoa, você vai entregar milhares de coisas que você sabe que ela precisa e a pessoa não vai querer. muitas vezes a pessoa vai te destratar. Isso é uma realidade e assim, eu não estou aqui para falar que eu sou o atendente excepcional 100%, porque mediante a experiência nenhum atendente conseguiu suprir a necessidade de todo mundo e fazer com que todos saíssem satisfeitos. Isso não existe. Isso não pode ser vendável, isso não é vendável, porque vai criar na pessoa que no telespectador, na pessoa que está assistindo o canal agora, vai criar a sensação de que ele é incompetente dando o seu melhor, que ele está utilizando a metodologia, a ferramenta, a gamificação e que ele é incompetente se alguém sair de certa forma frustrado com a empresa que ele trabalha ou com o produto, alguma coisa assim e isso muitas vezes não é culpa do atendente. Agora, aonde está o alcance do atendente, a gente entende que pode ser gamificado, isso pode ser gamificado, aonde está o nosso alcance. Então, o atendimento, a partir do momento que ele consegue ser gamificado, você elabora uma estratégia. O Jeff Bezos, ele foi o visionário porque ele descobriu o que as pessoas precisavam, ele descobriu o que as pessoas queriam mesmo sem elas saberem e ele conseguiu entregar isso, gamificando. então, foi isso que fez o diferencial dele. Então, a partir do momento que a gente entende esse conceito na prática, a gente compreende que a situação se torna mais adequável, a gente entende que a situação ela vem de certa forma de maneira mais fluida, de maneira onde a gente consegue enxergar uma solução. A gamificação, ela vem para que a gente consiga organizar os nossos processos, consiga organizar ali as fases do nosso atendimento, as fases da entrega do nosso produto ou serviço e conseguir fazer isso com mais tria. Então, isso se aplica no atendimento, isso se aplica em qualquer tipo de negócio. Isso é uma realidade. Isso que você está falando tem muito mais relevância agora porque existe já aí essa moda ou tendência dos chatbots. Então, o que é um chatbot? Ele é um software de atendimento e que eu já vi sendo bem aplicado, mal aplicado e é uma ferramenta que pode ser útil para o atendimento se ela for utilizada com base nesses princípios que você está apresentando para a gente aí. Eu já tive boas experiências no sentido de quando o chatbot é capaz de, digamos assim, triar e orientar a conexão com alguém que realmente está capacitado a me atender. Agora, eu também tive um monte de experiências ruins com um software que não dialoga bem com a gente. O que você acha dessa tecnologia para esse momento nesse universo do atendimento? Você acha que é uma solução para pequenos empresários também? Você acha que ela tem valor? É um bom investimento para um pequeno empresário que tem, vamos dizer assim, uma pizzaria, algo assim? Assim, Rodrigo, é uma questão que ela vem num panorama bem mais amplo. Ela é, sim, uma estratégia porém, a gente precisa mensurar a nossa imaturidade corporativa. Quando eu falo nosso, eu digo Brasil, porque o Brasil, o empresário, ele é capaz de pagar dois milhões no imóvel para a empresa dele, ele é capaz de pagar um milhão em maquinário, ele é capaz de gastar quinhentos mil em propaganda, porém, ele é incapaz de proporcionar um treinamento e condições de trabalho adequadas e um salário justo e benefícios adequados para a pessoa que vai demonstrar a imagem dela para o cliente, que seria a pessoa que iria atender esse chatbot, seria a pessoa que você chega em um estabelecimento e ela te atende, muitas vezes a pessoa não tem um sorriso, não tem um básico que é a empatia em entender, te ouvir, te tratar com cortesia e entregar para você aquilo, então, nessa questão, Rodrigo, é um recurso, a gente entende que é uma ferramenta, é uma faca, vamos colocar uma faca, uma faca, intrinsecamente, ela não é nem boa nem ruim, só que uma faca, ela pode ser utilizada para matar alguém e ela pode ser utilizada para cortar o pão, dinheiro, dinheiro, ele pode ser utilizado para você fazer coisas ruins, gastar com coisas adúlteras, coisas que proporcionam, financiam coisas ruins ou você pode utilizar o dinheiro para fazer caridade ou você pode usar o dinheiro para gerar empregos e esse algoritmo, eu entendo, eu entendo essa visão como uma visão global, essa ferramenta, ela é poderosíssima, empresas que tem um profissional capacitado de utilizá-la, ela realmente, ela pode alavancar as vendas, ela pode realmente substituir aquele rapaz ali que dá o sorriso, aquele rapaz, agora, se não for utilizada com sabedoria, as pessoas vão recorrer àquele rapaz, porque a tendência humana, como eu disse, dissemos no início da entrevista, as pessoas não buscam só um produto e um serviço, elas buscam indiretamente também um psicólogo, então, muitas vezes, a maior saída do ser humano na questão de atendimento, o maior refúgio que ele pode ter, mecanismo de defesa, é ir lá no estabelecimento reclamar com a própria boca, é um exemplo disso, a gente está vivendo um momento no país onde estão concedendo um auxílio emergencial pela Caixa, que é um estatal do país, e esse auxílio, eles têm um aplicativo que, esse aplicativo apresenta muitas dúvidas, muitas questões duvidosas, então, assim, o refúgio das pessoas estão sendo lotar as agências, então, as agências estão fazendo filas em quarteirões, apesar de ficar bem explícito, por todos os veículos de mídia, estão explicitando que na agência você não vai resolver nada, mas as pessoas têm essa necessidade de refúgio, de, olha, eu preciso ir lá para alguém saber o que está acontecendo, porque não é possível que eu vou falar com alguém e essa pessoa não vai resolver o meu problema, entende? A gente sempre vai recorrer à parte humana da coisa para resolver o nosso problema se a gente não conseguir no digital, então, o cara que implementa uma estratégia digital, ele tem que também ter uma retaguarda física, uma retaguarda material ali na questão humana para que possa fazer a defesa, dar-se a bola, passar do meio de campo, não levar um gol, então, é um conjunto, Rodrigo, é um conjunto. É, com certeza é um recurso que veio para ficar, né, eu tenho visto o chatbots melhorando, mas, eu gosto muito de atendimento em chat, conversar com uma pessoa, eu tenho visto que às vezes é uma forma muito mais cômoda do que entrar num atendimento de telefone, né, de telefonia, um atendimento de telefone às vezes parece que você fica muito tempo preso ali, né, muito ocioso e cansa também, né, ficar naquela chamada, então, às vezes o atendimento em chat se torna como se fosse assim, mais uma abinha, mais uma conversa que você já tem várias ali no computador, não te atrapalha tanto, né, e o chatbot eu acho que ele poderia ser uma ferramenta que agiliza, né, que acelera essas coisas, assim, por exemplo, eu já vi pizzarias usando e já triando partes do pedido e fazendo isso com uma agilidade muito interessante, né, e aí no final o atendimento é sendo finalizado por uma atendente comum, mas com mais agilidade no final, né, porque ela já recebia ali os dados, não tinha tanto aquele tempo de ela ler as opções para o cliente, para depois, né, então eu acho que para empresas que agora estão vendo essa demanda vir toda online é uma ferramenta que vai ser mais útil do que nunca, né, e vai precisar justamente desses princípios do bom atendimento por trás, né, como background, senão pode ser também, como você falou, uma faca de dois legumes e aí acabou, né, você pode quebrar sua empresa pelo chatbot mal aplicado. Exatamente. E, bom, então, Adailton, para a gente fechar, qual que seria a sua análise sobre o que tende a mudar dentro, nesse universo do atendimento com esse mundo pós-coronavírus, né, dentro da experiência que você tem, o que que você visualiza, assim, como prováveis mudanças que os manuais que estão vindo aí, como o seu, né, vão trazer sobre esse universo? assim, Rodrigo, isso é uma coisa que é muito profunda, é muito interessante essa provocação que você está fazendo, porque agora foi algo que eu enxerguei lá atrás e agora vai vir à tona que o atendente que não tratar de se especializar, ele vai ser substituído, ele vai ficar para trás, porque de certa forma isso vai ser muito enxugado, porque as empresas, elas, nesse período, elas descobriram que elas podem trabalhar com um terço do pessoal que tinha, elas descobriram que podem operar com recursos, elas criaram recursos dentro da empresa que elas não tinham, lá atrás foi dito sobre uma matemática inglesa, foi começado a estudar a matemática da computação e ela nunca imaginou que em 2020 isso seria vindo à tona, então as empresas que todo mundo falou sobre a era digital, que o futuro é a tecnologia, o futuro é a informática, a especialização, a capacitação com a tecnologia, o domínio, todo mundo falou que isso ia ser uma realidade, quem não acreditou, a fatura chegou, mas algumas empresas que não acreditaram receberam a fatura e logo elas se posicionaram, elas se posicionaram, então elas descobriram, elas criaram recursos, elas criaram meios, elas criaram plataformas digitais, elas se apressaram com a estrutura delas de e-commerce, de Instagram, independente da rede, elas se reinventaram e agora essa reinvenção delas não ficou somente durante esse período, ela vai ser um patrimônio que elas vão levar para o restante da vida, então assim, isso vai mudar bastante, eu sempre entendi que para você ser um atendente, você tem que ter o mesmo conhecimento de um empresário, você tem que ter o mesmo conhecimento, não muda, entende? Você não, não é porque você é a pessoa que só atende o cliente que você não precisa ler livros, que você não precisa estudar, que você não precisa procurar uma formação ou procurar cursos complementares que vão agregar na sua área, muito pelo contrário, você não sabe se a pessoa que você está atendendo, essa pessoa é reconhecida mundialmente, dali pode vir a sua oportunidade de criar, ampliar o seu network ou de criar uma oportunidade para a sua vida e isso aconteceu não foi uma nem duas vezes, então o recado que eu tenho para dar para você que é atendente, para você que treina equipes de atendentes é que faça muito investimento no conhecimento dessas pessoas ou que essas pessoas elas se capacitem, elas de fato elas procurem um crescimento e as formas estão aí, as formas de você, os livros estão aí, os cursos estão aí, inclusive até o Playmaster é uma excelente ferramenta de gamificação de atendimento porque a partir do momento ali da camada zero, para quem já tem intimidade com o tabuleiro, você descobre o teu propósito de vida, você vai passando pela sua mente, corpo, entregando para o próximo, descobrindo por que você vai ao trabalho todo dia, descobrindo por que você faz aquilo, descobrindo os recursos, entendendo quais são as suas obras através do atendimento e até aí você chegar na última camada, que é a camada ali da entrega, a camada, então assim, entendemos o atendimento como algo muito profundo, é algo que é uma ferramenta de autoconhecimento também, e o próprio curso, o Playmaster, a própria metodologia à jogada, antes mesmo de eu conhecer, já explicava isso, e é justamente quando eu cheguei eu me impressionei, por que casa com aquilo que acontece, e a gamificação no mundo ela é uma realidade, os administradores que eles não entenderem o sentido de BI, o sentido de você ter uma estratégia sólida da sua empresa, saber onde a sua empresa está, saber o jogo que vocês estão jogando, as ferramentas que você tem, ele de fato ele vai perder muitos pontos, porque a gamificação ela é a linguagem universal, entende-se que hoje os candidatos, eu sou da área de recursos humanos, então assim, o desafio do recrutamento e seleção é que o candidato ele chega cada vez mais jovem, ele chega cada vez com mais conhecimento, ele chega cada vez com mais habilidade telemática, com softwares, computadores e tal, e ele cada vez é mais comunicativo e ele tem menos tempo, então assim, a pessoa que antigamente esperava cinco anos para uma promoção, demorava cinco anos para ela se desenvolver a nível de ser promovida em uma empresa, hoje isso está acontecendo em menos de um ano, então assim, a gamificação ela é uma realidade, porque os personagens do jogo hoje eles têm mais recursos, hoje em dia qualquer pessoa é smart, porque ela tem no seu bolso um smartphone, ela tem um notebook, ela tem recursos ali para ela aprender qualquer coisa, não precisa mais consultar o Atlas, então a minha contribuição é que as empresas e as pessoas abram os olhos para a questão da gamificação, abram os olhos para incorporar parte dessa metodologia em seu sistema de vida, porque elas vão estar um passo à frente, muitos falaram que os carros não iam durar, porque as carroças não eram para sempre, muitos falaram que a Uber não ia durar, porque o táxi era para sempre, muitos falaram que o DVD ia durar, o MP3, o pendrive, cada vez mais a gente vai entendendo que essas coisas vão ficando obsoletas, então já passou da hora da gente abrir os olhos para aquilo que está à nossa frente, por mais que hoje o conceito de gamificação possa não fazer tanto sentido, no sentido da quando você chega dentro da organização e você vê que não é a realidade que você se depara, é muito bom você ser um veículo de implementação onde você vive, e a pessoa que tiver gamificação no currículo futuramente vai estar à frente, é a mesma coisa da informática, hoje a informática, hoje a tecnologia ela veio, mas agora você tem que ter a tecnologia e a gamificação, entende? E quem não fizer isso, não sabemos como é que vai vir o próprio, quem não fizer isso, quem não aplicar isso, hoje estamos passando por um chefão, e não vai ser a última, só que nós não sabemos como que vai vir disfarçado o próximo chefão, se ele vai vir através de uma explosão no Banco Central, se ele vai vir através de uma guerra mundial, ninguém sabe, hoje ela vem através de uma doença, então se você gamifica hoje, na próxima você está bem posicionado no mercado, vai estar surfando. É verdade, a gamificação já está há um tempo na área de atendimento, né, e o atendente, ele já tem a cultura do funcionário do mês, já tem a cultura do cartão de fidelidade, né, e a gamificação, ela parece que tem se provado ao longo de todo esse tempo como algo que ajuda a gerar o entusiasmo, né, e principalmente para a motivação de equipes de vendas, é uma, é uma forma de criar essa conexão emocional em cada patamar do gerencial de um negócio, né, e envolver todos numa atmosfera, né, de conexão, né, de colaboração. Então, bom, então, pessoal, a gente está encerrando aqui essa entrevista com o Adailton, eu vou deixar os contatos dele embaixo ali na descrição do vídeo, vocês podem deixar perguntas também embaixo no vídeo que o Adailton vai responder, e deixando aí o lembrete desses avisos que a gente fez na entrada, fica de olho porque no sábado a gente vai fazer o nosso leilão, e no domingo a gente vai fazer uma aula aberta sobre o curso de Playmasters, para apresentar o curso de Playmasters, e lembra de curtir e assinar o canal, compartilhar com quem você acha que esse conteúdo tem um valor, um forte abraço para vocês. Muito obrigado mais uma vez, Rodrigo, muito obrigado ao Instituto A Jogada, para você que assistiu esse vídeo, qualquer dúvida, a gente vai ter o maior prazer em estar respondendo aí para você, qualquer orientação no contexto de atendimento, e a mensagem que eu digo para ti é que entendemos que as nossas experiências são formadas das oportunidades que nós enxergamos, então as oportunidades que nós não enxergamos hoje, elas são conhecimentos que deixamos passar, então a experiência sobre atendimento, a experiência sobre gamificação, a experiência que a gente vem trazendo é a partir das oportunidades que a gente enxerga, e o Instituto A Jogada está muito aberto para várias oportunidades e vários outros estão muito abertos para oportunidades, e o que eu digo para você como atendente, como empresário, como empreendedor, é que se abra para esse mundo amplo, para essa gama de informações e oportunidades que estão vindo aí, o coronavírus ele veio, ele veio disfarçado de crise, só que crise nos carácteres japoneses, eles podem ser crise ou oportunidade, eles podem ser perigo ou oportunidade, então vai depender da gente essa interpretação, muito obrigado ao Rodrigo, foi um prazer estar à disposição aí, muito obrigado ao canal, a toda a equipe de apoio, a recepção sensacional, fora de sério, um exemplo de atendimento e agradecido, qualquer coisa que pudermos contribuir estamos aí. de atendimento de atendimento Transcrição e Legendas Pedro Negri